Opa, e aí rapaziada? Tranquilidade? Só de boa? Sejam todos bem-vindos a este canal. Como vocês viram no título, eu coloquei dicas de chest of chests, né? Arcas das arcas. Então, eu vinha vindo testando uma paradinha já faz uma semana, já mais ou menos, quase uma semana. E não quis trazer antes nem compartilhar lá no grupo. Por quê? Porque eu achava que era apenas sorte, coincidência, momentânea, que logo, logo não ia parar de dar certo. Mas, até o momento, velho, tá funcionando pra caralho. E o que que é? O jeito que eu tô fazendo, como eu posso explicar de uma forma simples, a forma meio que peculiar. O jeito certo de abrir as arcas. Aí o que que pega? Qual que é o segredozinho? O macetezinho. Toda vez que eu começo a abrir as arcas do mês, é quase certeza absoluta. Então, 80% ou 90% das vezes, vem carta. Sempre, sempre. Por que que eu não trouxe antes? Porque eu não tava... Eu tava com aquele receio meio que assim, pô, mano, vai que eu trago esse bagulho aqui, posto essa parada, dizendo que vai funcionar, blá, 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 blá. E eu costumo trazer tudo ao vivo, não gosto de ficar postando direto coisas meio que vídeo já feitos. Apenas aqueles T8 e T4. Aí tá, né? Não, vou testar por uma semana pra ver se vai funfar. E deu certo. Já fazem o quê? Quase sete dias que todas as arcas que eu abro, vem carta. Aí eu pensei comigo, não, vou compartilhar essa parada com os meninos. Aproveitar enquanto tá funcionando. E o que que se consiste? O que que você tem que fazer? Vamos lá. Lembrando que é em torno de 80% a 90% de chance de vir uma carta, beleza? Prestem atenção aqui, ó. Calma, eu vou mostrar pra vocês a última carta que eu recebi. Prestem atenção que a última carta que eu recebi foi o Goblin. Prestem bem atenção nisso, pô, é correto? O Goblin foi a última carta que eu recebi. Agora, eu vou aqui no inventário, eu tenho algumas arcas aqui que eu já vinha testando esse macetezinho, entre aspas. Só que essas arcas não são desse ano, positivo. Deixando vocês cientes que essas arcas aqui são do ano passado, ok? Mas serve como exemplo, já que eu comecei abrindo arcas desse ano pra poder chegar lá, né? No ano de 2020. No ano atrasado, passado. Aí tá, vamos lá. Essas arcas que eu tenho aqui no momento são arcas de julho. O que que você vai fazer? Ó, prestem bem atenção. Vamos supor que você tem três tipos diferentes de arcas dos meses. Vamos supor que você tenha a arca de julho. Vamos supor que você tenha 50 arcas de julho. 50 arcas de agosto. E 50 arcas de setembro. Dentre as três, qual que você vai abrir? Você abriria de forma aleatória, correto? Agora, o macetezinho que eu vou falar pra vocês, vocês vão abrir sempre a última arca. Sempre a última. Vamos lá. Dentro do exemplo que eu dei foi julho, agosto e setembro, certo? Dentre essas três arcas. Vocês vão sempre abrir a última. Ou seja, vocês vão abrir a arca de setembro. No momento eu só tenho uma arca de julho, então eu vou ter que usar ela como exemplo. O que que eu vou fazer? Vou abrir todas essas arcas aqui de julho. E consequentemente eu vou abrir, eu vou ganhar umas arcas de junho, certo? Antes de abrir essas arcas de junho, eu vou abrir todas as arcas que me dão itens e cartas. Antes de abrir aquelas arcas de junho. Prestem bem atenção. Ali no início, alguns minutos atrás, eu mostrei que a última carta que eu recebi foi o Goblin, certo? Então vamos lá, vamos pra prática. Como eu falei, é em torno de 80% a 90% de chance de vir carta. Sempre, sempre. Quase sete dias saindo direto. Hoje, por exemplo, até postei uma carta lá que eu consegui fechar a T8 lá no grupo do Facebook. Nossa, demorei anos pra poder conseguir aquela carta, meu Deus. Insult, insulete, uma coisa assim. Vamos lá. Eu coloco em torno de 80% a 90%. Por quê? Porque às vezes pode acontecer de não vir. Entendeu? Pode acontecer. Não é algo 100% certo. Aí 80% a 90% é uma porcentagem muito alta, cara. Porque sempre, sempre, até agora, sempre, sempre veio. Então eu achei melhor, achei conveniente compartilhar logo. Enquanto meio que tá funcionando, né? Sei lá o que tá acontecendo direito. Ou se já vinha acontecendo há muito, muito tempo e é só agora que eu fiquei ciente. Vou passar pra vocês, pra vocês fazerem também e se darem bem, né? Vamos lá. Mais arcas aqui de julho. Aqui, vamos abrir todas as arcas de julho. Que era a que eu tinha, eu não tinha opção de escolher. Entre julho, agosto ou setembro, que foi o que eu dei exemplo. Só tinha de julho, então eu vou apenas nas de julho. Vou abrir todas elas. Todas. Consequentemente, eu vou ganhar arcas do mês anterior. Que no caso é junho. Não vou abrir elas ainda. Tem mais 50 aqui de julho. Vamos lá, vamos lá. Nossa, minha internet tá meio lenta, mano. Esse vídeo aqui não vai ser muito comprido, não. Vai ser bem curto. Aqui. Deixa eu ver se eu já acabei as arcas de julho. Cabei. Aí tá, né, ó. Essas arcas aqui são cartas de sete estrelas. Por isso que eu não abri naquela hora. Eu nem comentei a respeito dela. Falei direto nas arcas de julho. Tem um... Deixa eu ver. 100... 210. 200 arcas. 210 arcas de julho. Antes de vocês abrirem elas, abram primeiro as arcas que vêm. As cartas e os itens do mês de julho. Ou seja, eu só falei julho porque foi a arca que eu abri. Vamos supor que você abre qualquer outra arca aí de setembro, agosto, novembro ou dezembro, beleza? Sempre abrem todas essas arcas aqui primeiro. Pra depois e no mês anterior. Beleza? Vamos lá, vamos abrir aqui. Pra ser mais rápido, eu não vou ficar rolando a telinha não. Pra poder ver o que é que vem dentro, não. Eu vou abrir todas as arcas, depois eu vou lá no cofre. Aí o que vocês vão notar é que minha última carta que eu recebi foi o Goblin. Se apareceu uma outra carta antes dela, significa que se dropou carta. Entendeu? Deu pra compreender, né? Vamos lá, vamos abrir logo isso aqui. Por ser arcas do ano passado, mano, não são cartas muito boas, tá ligado? Então, não reparem não, mas... Dá pra poder fazer esse teste nas arcas... Dá pra fazer esse macetezinho nas arcas atuais também. Foi assim que eu consegui pegar várias cartas bacanas. Depois eu vou mostrar pra vocês lá o cofre. Positivo? Aí é sempre bom compartilhar logo, mano, enquanto tá funcionando. Do que demorar pra compartilhar achando que não vai funcionar. E... Ficar por isso mesmo. Ficar perdido o jeito do métodozinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos abrir logo isso aqui rapidinho. Cinco pessoas. Quatro pessoas aqui acompanhando ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Uma ótima semana a todos. Boa sorte nos eventos. Rapaz, do céu. Cinco pessoas. Bem-vindo, cara. Você que chegou aí agora. Tamo junto. Vamos abrir logo isso aqui. Posso, mano? Posso sim. Pode falar. Pergunta aí. Se eu puder, se estiver dentro dos meus conhecimentos, eu vou te auxiliar sim. Pode falar. Pergunta aí. Ó, como eu não tô dentro do... Do... Eu posso falar. Usando meu outro aplicativo do jogo. Onde eu tenho um outro aplicativo do próprio telefone. O qual ele meio que bloqueia qualquer outra notificação externa. Qualquer notificação que caia no meu aparelho. Seja do YouTube, WhatsApp. Qualquer outra notificação. Os alertas não são notificados. Aqui, como não é aquele outro aplicativo, vai aparecer algumas coisas pra vocês. Como a nossa de YouTube, WhatsApp. Essas coisas assim, beleza? Vocês relevem o que aparecer. Deixa eu ver aqui o que você falou, mano. Não quer abrir não, velho. O que aconteceu? Vai, vamos lá. Cara, quantas cestas vai no momento? Eu não sei te falar, velho. Tinha uma tabelinha. O qual os meninos tinham feito. Mostrando quantas cestas eram necessárias pra poder atingir todos os níveis do CG. Uma vez, eu fiquei de procurar essa tabelinha, esse printzinho. Eu procurei, mas não encontrei. Eu falei que quando encontrasse, coloca ali na descrição do vídeo. Da transmissão que eu fiz. Porém, eu não encontrei, cara. Eu vou dar mais uma procurada lá pelo Discord. Conversar com os meninos lá da guilda. Pra ver se eles têm. Ou se eles me ajudam a procurar, beleza? Se encontrarem, aí eu faço uma... Eu vou e publico aqui. Eu publico lá no grupo mesmo. Positivo? Aí fica... Vocês ficam por dentro de quantos cestas são necessárias pra poder atingir os níveis do CG. Mas de cabeça mesmo, eu não sei quantas cestas exatas são necessárias. Positivo? Vamos lá. Estou quase terminando de abrir as arcas aqui do mês de julho. Droga, abri só uma. Era pra ter aberto todas de uma vez. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tá quase terminando. Aqui. Vamos lá. Aqui. Essas são as últimas 30 arcas. Ó, já saiu uma carta ali. Vocês viram, certo? Agora pronto. Ok. Abriu todas as arcas que te dão itens e cartas. Antes de você começar a abrir essas arcas dos meses aqui, no meu caso, é as arcas do mês de junho, o que você vai fazer? Você vai lá no cofre só pra poder confirmar o que eu falei das cartas. Só pra confirmar as cartas que veio, tá ligado? Vocês se lembram que minha última carta que eu recebi foi o Goblin, certo? Beleza? Ó, eu recebi então uma, duas, três, quatro, cinco cartas. Esse Sir Geraint, Geraint, o Ardenius, o Bórias, Morgan, uma malvada e a Lilith, a pecadora. Então aproveita enquanto tá funcionando, mano. Eu não sei se eu demorei a perceber isso, a descobrir isso, tá ligado? Ou se é alguma coisa que tá acontecendo nas arcas. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, certo? Se vocês não compreenderam certinho, voltem pro começo da live e assistam novamente. Positivo? Que é certeza, mano. É 80, 90% de chance de vir carta. Não tem erro. Tá ligado? Vai vir. Eu não coloquei 100% de chance porque pode acontecer de não vir. Entendeu? É uma porcentagem bem baixa, mas 10% de chance de não vir. Mas é uma porcentagem. Pode ser que não venha. Então aproveita enquanto tá funcionando. Positivo? É isso aí, rapaz. Espero que eu tenha ajudado vocês aí a compartilhar compartilhando essa paradinha que eu descobri. Ih, mano. Pior que eu não entendi o que você falou. Deixa eu ver como traduzir aqui rapidão pra me poder entender. Ah, muito peito. Deve que ele tá falando que há muitas chestes, né? Yes, man. Vamos lá. E é isso, man. Vocês entenderam, certo? Vou finalizar por aqui. Como eu falei pra vocês, seria um vídeo bem curto. E é isso. Aqui nessa conta aqui eu preciso fechar esse Goblin aqui, mano. Tem um T4 imperfeito lá no grupo, lá no meu baralho. Só resgatar e refazer e já era. É nóis, man. Obrigadão. Igualmente. E é isso, rapaziada. Fiquem com Deus. Uma boa sorte a todos vocês. Uma ótima semana. Tamo junto. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí que se eu puder responder. Se eu souber responder, eu vou responder vocês. Beleza? E façam isso que eu falei que é certo que vai vir carta, mano. Funciona nas arcas atuais. Funciona em todas as arcas. Positivo? Vocês compreenderam, certo? Se tem três tipos de arcas, vamos supor que no seu inventário tenha lá a arca de julho. Vou repetir novamente. Vamos supor que tenha julho. Vamos pegar janeiro, fevereiro e março. Tem essas três arcas. Você vai sempre abrir as últimas. A última primeiro. Sempre. Depois que você abre todas as arcas de março, que no caso é a última desse exemplo que eu dei, você vai abrir todas as arcas que te dão carta e itens, beleza? Pra depois você ir abrir as arcas de fevereiro. Entendeu? Sempre desse jeito que vai dar certo, molecada. Tamo junto. É isso aí. Espero que eu tenha ajudado vocês com essa informação e até um próximo vídeo. Falou, rapaziada. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui.